E sem folia neste carnaval, muita gente que aproveitou a folga começa a retornar de viagem hoje. Vamos ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Tiago Pimenta traz informações pra gente. Tiago, mesmo com essa movimentação que a gente está vendo aí, a previsão é de queda no fluxo de passageiros. Bom dia pra você. Oi Renata, bom dia. A previsão, como você disse, é de queda sim. Com a pandemia, o número de passageiros que circulam nos aeroportos este ano é menor neste carnaval que é tão diferente. A estimativa da rede Infraero é que cerca de 591 mil passageiros utilizem o transporte aéreo entre 12 e 18 de fevereiro. Isso representa 45% a menos na comparação com o carnaval do ano passado. Agora, mesmo com movimento menor, os cuidados contra o coronavírus não podem ser esquecidos. A Infraero recomenda o distanciamento social, uso de máscara e frequente higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão. Quem vai voltar do feriado em voos domésticos deve chegar no aeroporto com uma hora e meia de antecedência. Se o voo é internacional, a orientação é que o passageiro compareça três horas antes do horário de decolagem. Informações sobre viagens, atrasos, cancelamentos, direitos e responsabilidades do passageiro podem ser obtidas na página da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Renata.